o café e você já vira o café sal não né você vai ver o que é café e olha isso é café gente café e o rock a propriedade falou que vai ser café café ó vocês estão vendo é tudo café tudo café porque eu tô filmando esse café pra vocês verem esse café torrado na hora eu vou pedir pra ele um pouco ele torrado na hora ó cafézão ó tem o jeremias tem o jeremias o cafézão do que passa lá do rei de gado aqui é café aqui é o cafézão cafézão também olha olha que café isso é café gente isso é café café cafézão ó está vendo café café mais café café mais café está vendo que é café está vendo muito café né vou filmar mais outro pé de café depois eu vou filmar o corrido dos cafés aqui eu vou filmar para vocês daqui a pouco o cafézão aqui não fala que do rei do café e o rei do leite isso é café gente esse daqui está tudo maduro esse daqui está maduro opa e vocês estão maduros esse é café está vendo esse café colhido na hora sim na hora sim café é meio colhido na hora né para pisar na hora chique cara é chique você tira ele para pisar na hora torra ele minha avó pegava esse café eu vou pegar um café assim na hora e e levava com açúcar para torrar torrava com açúcar né olha lá tá vendo gente uma maravilha tá vendo café muito café tá vendo gente esse é café bom eu agora vou filmar os corridos do café filmar o corrido do café olha aí e aí e aí Obrigado.